Música Dentro de mais alguns instantes ficaremos conhecendo o nome da grande vencedora do festival Mas agora é a vez da música O Brilho O Brilho é uma composição de Lailton Araújo que é estudante da PUC de São Paulo Agora acompanhados pelo grupo Mochotó para defender o brilho Vem aí Lailton e Vanderlei Araújo Eu quero dedicar essa música a todas as pessoas que brigam pela cultura brasileira Música O Brilho é um grande vencedor O Brilho retrata toda aparência humana e briga com a massa carente e cigana no bolo que falta açúcar e amor Por isso meu canto penetra na cara daquela parcela inascente de vagabundo Videntes tentam prever o destino do brilho, mas dessa proeza vem um desatino e a violência dos homens sem lei Na rua viela, jardim, palácio, catela, se mata, se enterra, se come, se reza com todo o brilho do trono do rei Ilumina a fé O certo é que nesse universo tão renegado chega um recado que mostra o valor Porto latente na voz de um cantor Que canta a magia da vida, corridas de zera, palcoza sem ouro, sem prata, sem vela Brilhante na luz do poder da visão E quem se tenta prever o destino do brilho, mas dessa proeza vem um desatino e a violência dos homens sem lei Na rua viela, jardim, palácio, catela, se mata, se enterra, se come, se reza com todo o brilho do trono do rei Ilumina a fé O certo é que nesse universo tão renegado chega um recado que mostra o valor Porto latente na voz do cantor Que canta a magia da vida, corridas de zera, fogosa sem ouro, sem prata, sem vela Brilhante na luz do poder da visão E pela saúde da arte, muita liberdade para toda a juventude brasileira Obrigado 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 Obrigado